Bem-vindos a Jumanji! O que que é isso? Ele desapareceu! Se você pudesse ser o The Rock num videogame, o que você faria? Gente, olha o tamanho desse braço, parece uma tora. Eu sou um coroa barrigudinho. Pra sair dessa e voltar pra casa, só vencendo o jogo. Nós temos que salvar Jumanji. Quarta, depois de fina estampa... Jumanji, bem-vindo à selva, no cinema especial. Jumanji.